O que é que eu fiquei com dor de barriga e resolvi sair da tenda? Claro que não. Dor de barriga é muito ruim. Eu não gosto nem um pouco. O que é isso nos seus braços? Nosso filho ou nossa filha. É uma tigela, Simultia. Agora é. Mas um dia será nosso filho ou nossa filha. E como a Abigail e a Deborah não deixaram eu treinar com os bebês delas, eu resolvi encontrar alguma coisa pra eu treinar. E essa foi a melhor coisa que eu encontrei. A vantagem é que se cair não machuca ninguém. A não ser que caia nos meus pés, mas aí só eu mesmo me machucarei. É, mas embora, se eu deixar meu próprio filho cair, minha dor será muito maior. Você acha que eu posso colocar em risco a segurança do nosso filho ou filha? O que eu acho? Que você vai ser um pai incrível. É mesmo? Você é o homem mais amoroso e atencioso que eu já conheci. Filho? E nosso filho, filha, vai te amar muito, 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 muito. Ai, ai! Meu filho! Meu pé! Tá bem, meu bem. Larga isso, é só uma tigela. Só eu que preciso da sua ajuda. Claro. O que foi? Bateu um ódio? Bateu aqui, né? Ah, fazia tanto tempo que eu não dançava. Pois não parecia, minha sogra. A senhora encantou a todos como se fosse uma mocinha. Aqui dentro eu me sinto uma mocinha. Mas o corpo já cobra a idade. Anrão também gostava de dançar. E tinha uma voz linda. Ai, que pena que não o conheci. Você teria gostado dele. E ele de você. Meu marido estaria tão orgulhoso dos filhos e dos netos. Passamos tanta coisa juntos. Nadab e Abiú sempre foram os mais arteiros. Viviam dando trabalho a eles, Eba. Mas parece que finalmente eles se endireitaram. Estavam tão alegres, não estavam? Estavam. Eu tenho fé que daqui pra frente será diferente. Será. Será sim. Sabe, Zípora, Deus foi tão bom comigo. Me deu tanta coisa boa. Mas a mais maravilhosa de todas é essa que eu tenho aqui dentro. Essa certeza de que ele está no controle e que eu não preciso me preocupar com nada. Minha sogra.